Com o uniforme novo, o time do Goiás entrou em campo confiante e com o apoio da torcida no Olímpico. O Esmeraldino tem dificuldade no começo do primeiro tempo. O São Bento perde boa chance com o Ronaldo, que fura dentro da área. O Goiás mantém a posse de bola e, aos 30 minutos, Lucão recebe cruzamento de Michael e abre o placar para o Verdão. Em resposta ao gol Esmeraldino, Tony cruza rasteiro e Vitor Ramos faz o corte. Por pouco, Lucão não faz o segundo gol para o Goiás. O São Bento foi para o ataque no final do primeiro tempo. Em cobrança de falta, Anderson Salles bate no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Marcão. Um a um no Olímpico. Segundo tempo, o Goiás pressiona o time paulista. Michael dá trabalho para a defesa do São Bento. O atacante rouba a bola e faz mais um cruzamento. Dessa vez, Giovanni que chega e toca por baixo do goleiro Rodrigo. Dois a um para o Esmeraldino. O Goiás mantém a boa fase no segundo turno. Essa é a terceira vitória consecutiva do time que está no G4 e agora vai a 36 pontos na tabela. O próximo desafio Esmeraldino é o clássico contra o Vila Nova, que acontece no próximo sábado no Serra Dourada. Que tem tudo para ser um bom jogo, é um clássico. Esperamos primeiramente recuperar a nossa equipe fisicamente para o jogo, porque o jogo tem um grau de importância maior. É o tipo de jogo que você tem que sacar da competição. E teve torcedor ilustre saindo feliz do estádio. É maravilhoso, né? Ganhar é sempre bom, né? Feliz estar aqui, estar bem aqui, nos divertir com os amigos e os jogos. O pessoal que te adora, né? Eu também adoro estar aqui. Eu adoro as pessoas também. A torcida do Goiás é boa, né? Nossa, estou animadíssima. Felizmente o time está indo muito bem, né? Maravilha, vou torcer para eles sempre. Maravilha, vou torcer para eles sempre.